e aí e aí e aí e aí e você está no canal do que que brasil fica ligado porque esse vídeo tem spoilers do episódio 4 da quarta da quarta não né da terceira temporada de nadar soltazai sim pessoal vamos aqui comentar esse quarto episódio da terceira temporada para a gente poder discutir conversar um pouco mais sobre essa treta envolvendo ao clã dos demônios e também ao clã das deusas vamos começar aqui como o capítulo ou melhor dizendo né o episódio passado terminou né no final do episódio passado a gente acabou vendo todo o extermínio ali do clã dos demônios ou quase todo o extermínio uma boa parte do clã dos demônios havia sido exterminado pela mão do desgraçado do Luzichel só que agora nesse episódio a gente percebeu que o Luzichel não é o único desgraçado como a gente vê a introdução de Sariel e também Tarmiel nesse ponto de vista uma coisa que eu vou deixar aqui uma aspas bem interessante quando eu li essa parte do mangá eu fiquei do lado do clã das deusas eu fiquei realmente ao lado do clã das deusas para realmente ficar contra o clã dos demônios eu achava que eles eram os vilões eu achava nessa perspectiva que eles eram realmente totalmente errados no assunto mas agora assistindo no anime eu tô vendo uma perspectiva totalmente diferente eu não sei se é a maneira ambientada se a animação ou se é a trilha sonora que está envolvendo ali na de Anatos Montazai eu acredito que seja algo proposital para a gente passar a entender um pouco mais o lado do clã dos demônios e não fica muito difícil por causa das últimas atitudes de Luzichel, Sariel e Tarmiel que acabaram exterminando quase todos os personagens que pertencem ao clã dos demônios mas o que que Tarmiel e Sariel acabaram fazendo eles acabaram conjurando a mesma magia que Luzichel acabou fazendo ali levando uma boa parte dos demônios que haviam caído na armadilha para trazer de volta aqueles que o próprio Luzichel tinha exterminado no episódio passado e naquele combate naquele embate enquanto Sariel e Tarmiel quase levaram os mandamentos juntos também mas não seria nada fácil não seria nada mas nada fácil porque nesse episódio nós também tivemos a introdução e o desenvolvimento bem interessante de dois personagens que mais para frente no mangá vão ser fundamentais estou falando de Mosfet e também de Terrieri por mais que a gente tenha voltado ali mais 3 mil anos dos corpos de Gloxinia e também do King uma das coisas bem interessantes de se observar é que mesmo assim 3 mil anos no passado a gente não entendeu como ou pelo jeito não vai entender como que essa guerra começou porque que o clã das deusas odeia tanto assim o clã dos demônios e por que que o bendito do clã dos demônios também odeia tanto assim o clã das deusas e fica nesse pé de guerra ali envolvendo os personagens porque a gente percebe que existe um ódio um rancor muito profundo ali envolvendo esses clãs envolvendo também aquelas pessoas que estão à volta desse embate desse confronto que parece algo sem pé e sem cabeça porque até mesmo a Elizabeth tenta fazer de tudo para que esse combate não siga em frente mas particularmente quase tudo acaba saindo em vão durante uma conversa dela com o próprio Meliodas durante o episódio a gente pode observar que a própria personagem age como uma culpada de toda aquela situação mas o próprio Meliodas acaba realmente fingindo que nada está acontecendo mas nós sabemos que o personagem está sentindo muito mesmo decidindo ficar ao lado do clã das deusas por causa que ele junto com a Elizabeth enxergaram a inutilidade dessa guerra. No final do episódio passado a gente observou que o Ludo Shell havia pulverizado uma boa parte ali do clã dos demônios mas o que ele acabou fazendo nesse episódio é que ele acabou retornando para a sua base e ali ele acaba encontrando a Merobasta que está observando toda a luta envolvendo ao Tarmiel e também ao Sariel de uma forma que ele achou uma situação totalmente precipitada e que os dois personagens não estavam conseguindo lidar com todos os mandamentos porque por mais que eles fossem ali derrotando um por um sempre aparecia mais um para combater eles de frente e ali o Ludo Shell fala para a Merobasta que ela precisa guardar o portão e não deixar com que nenhum ali do clã dos demônios e quando chegam naquele local é que a gente observa uma figura estranha a gente observa alguém muito mas muito parecido com o Gauter sim, o Gauter aparece ali de uma forma muito estranha será que é o Gauter? Será que é uma figura próxima a ele? a gente tem uma introdução ali de uma suposta traição ou de algum personagem que ainda vai trair os sete pecados capitais? e aí, o que vocês acham? deixem aí nos comentários e se você já leu o mangá, não fale nada deixe apenas as pessoas que assistiram o anime ou que assistem o anime ficar com essa pulga atrás da orelha sobre as atitudes e as ações desse suposto ou dessa suposta Gauter e nessa conversa a gente percebe que ele está ludibriando a Merobasta de que alguma coisa vai acontecer e que provavelmente o próximo episódio vai trazer uma revelação muito mas muito grande envolvendo ao clã dos demônios e ali toma-se uma introdução dos maiores plot twists e agora pra você que lê o mangá sabe já do que eu estou falando então, com esse suposto Gauter manipulando a Merobasta a gente consegue observar que o Luluchel não estava ali que ele havia partido para o campo de batalha e ali que ele bate de frente com o Muspet e também a Terriere ali os dois personagens começam a tomar uma noção que na forma que eles estão não vai dar para bater de frente com o arcanjo mais forte que já apareceu na história de Nanatsu Montazai o fato é que a gente observa de uma maneira estranha tanto o Muspet quanto também Terriere arrancaram seus corações para fora e começaram ali como se estivessem oferecendo os seus corações como um sacrifício não, não estou falando de Shingeki no Kyojin estou falando de Nanatsu Montazai e eles literalmente entregam os seus corações seis corações, porque normalmente os demônios mais tabulosos eles tem sete e eles ativam o modo Udura que é um dos modos mais tabulosos de Nanatsu Montazai é considerado até mesmo que até alguns dos mandamentos tem medo de seres que conseguem ativar essa forma e tanto o Muspet quanto também Terriere conseguem ativar essa forma de um jeito cabuloso pra caramba por mais que a animação ficou estática de um jeito ali de forma de incomodar um pouco mas é Nanatsu Montazai né mas aquilo que a gente esperava pelo menos a animação não está um pouco grotesca nas cenas de batalha ficou algo bem legal e começaram a dar um trabalho gigantesco pelo Ludo Shell porque o soco que a Derriere dá ali eu não sei se a Derriere ou o Muspet dá no Ludo Shell ele acaba voando uns dez quilômetros a floresta dentro cara e ele vai, 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 vai e não para mais só vai parar no próximo tronco de árvore e é nesse embate, nesse modo desses dois personagens e o Ludo Shell começa a entrar em pânico ele pede ajuda pelo amor de Deus, Tariel pelo amor de Deus, Tariel me ajude vocês vão ficar parados quando os dois personagens vão entrar em combate eles são pulverizados pelo Muspet sim gente cara, é de uma forma cruel porque o episódio começa com o Tariel e o Tariel mostrando que são os picas das galáxias de uma forma cabulosa e no final do episódio já se tomando uma sopa cabulosa ali tanto do Muspet quanto também da Derriere e faz o Ludo Shell ficar ainda mais em choque os dois personagens vão para cima do Ludo Shell mas a própria Elizabeth aparece o Ludo Shell que tinha ameaçado os dois personagens dizendo que ali, naquele momento ele passaria a lutar a sério mas a Elizabeth acaba aparecendo e ela acaba encerrando o episódio dizendo que ali ela vai acabar com aquela batalha bom, o que a Elizabeth vai fazer eu não sei mas de uma forma muito épica o episódio acabou na maneira daquilo que a animação de Nanatsu no Tazai consegue nos entregar bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio eu gostei particularmente bastante sobre toda essa construção confesso que sempre quando se trata da animação de Nanatsu no Tazai dava para ser melhor eu acho que vou falar isso sobre os 25 episódios da terceira temporada mas realmente é cruel ver que podia ser algo melhor mas se é isso que a gente tem é isso que a gente vai analisar de uma forma bem interessante a animação tem trabalhado e lidado com provavelmente um baixo orçamento e o fato é que a animação está até que interessante não estou dizendo que está excelente estou falando que está interessante pelo baixo orçamento que acabam tendo ali para a sua terceira temporada desse estúdio totalmente iniciante e amador mas que pelo menos está entregando alguns all-purpose estáticos bem interessantes no comentário fixado aqui no canal tem um link para o meu jogo filmes e emojis e você já sabe, já está cansado de saber que baixando e jogando filmes e emojis no seu guest movie emoji você pode ajudar o canal do Geek Brasil a melhorar a qualidade de som e de imagem se você chegou até aqui nesse vídeo deixa seu like para ajudar no engajamento aqui do canal vários fãs de Nanatsu no Tazai podem chegar através do seu like no canal do Geek Brasil para fortalecer e se você está aqui pela primeira vez já se inscreva no canal do Geek Brasil e também compartilha com seus amigos que são fãs da obra que estão assistindo o anime para a gente poder discutir e conversar ainda mais isso é tudo pessoal vai tchau tchau